O PROCON começou a fiscalizar hoje o cumprimento da lei que isenta os consumidores de pagarem estacionamento nos shoppings. Teve notificação e multa. A lei está em vigor desde 23 de dezembro do ano passado. A fiscalização do PROCON percorreu cinco centros de compras aqui de Manaus. Este, na zona centro-sul, foi notificado e multado. A alegação deles é que não tiveram tempo de alterar o sistema. Mas hoje já estamos em janeiro. A lei era para ter funcionado desde o dia 23. A priori você verifica que ela não está cumprindo conforme o porte da empresa vai ser estipulado no valor da multa, que varia de R$ 200 a R$ 3 milhões. A lei de isenção dos estacionamentos nos shoppings foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Para ter direito, o consumidor tem que gastar em compras dez vezes mais que o valor cobrado para estacionar. Se o estacionamento for de R$ 6 a hora, por exemplo, a compra tem de ser no mínimo R$ 60 para ter direito à isenção. É sempre como o PROCON orienta. Todo consumidor tem que exigir a nota fiscal. Para questionar sobre o produto que comprou, ele tem que ter nota fiscal. Tem que exigir. É justo, né? Porque a gente vem e faz os gastos das lojas, mas é justo essa situação aí. Nos outros quatro centros de compras visitados pelo PROCON, não foram encontradas irregularidades. Enquanto se fala tanto de aumento do combustível, aqui em Manaus é possível encontrar gasolina a preços bem atrativos. Depois de um ano cheio de aumentos e reajustes, 2016 começou com uma boa notícia. Isso mesmo, gasolina mais barata. Em alguns postos, o litro sai a R$ 3,49. A redução chega a 11%. Puxa, no início do ano, coisa boa. Márcia não sabia que os preços caíram. Ela aproveitou e encheu o tanque por R$ 170. Economizou R$ 20. Sonho de todo consumidor, né? Mas infelizmente é a questão do país mesmo. Então a gente procura sempre buscar as melhores oportunidades de preço. Enquanto alguns postos usam as promoções como alternativa para atrair clientes, outros não deram o braço a torcer e continuaram com os preços antigos na tabela, entre R$ 3,75 e R$ 3,95. E isso explica o movimento tranquilo por aqui. E sabe aquela boa notícia no início da reportagem? Ela é apenas temporária. É aquele ditado, né? Alegria de povo dura pouco, né? O preço aumenta sempre é demorado, o valor do preço alto. E quando baixa é rápido, é relâmpago. O movimento caiu, né? O movimento das vendas, né? A atividade econômica teve uma regressão. E alguns postos começaram a fazer algumas promoções por conta dos custos de final de ano, 13º, férias, né? Os custos que são maiores no final do ano, para tentar fazer um pouco mais de caixa, para bancar esses custos. Então é bom aproveitar enquanto dá, porque nos próximos meses a gasolina deve aumentar mais uma vez. E o ano começou com uma boa expectativa nas concessionárias. A venda de carros usados está aquecida. Já o mercado de carros novos, que teve queda ano passado, tenta reagir. Salão lotado de carros, clientes mesmo, são poucos. Ainda assim, a movimentação é boa nesse começo de ano, para quem tenta ganhar fôlego em meio à crise. Já tem gente fechando o negócio, acho que as pessoas começaram a pensar, não, 2015 eu vou segurar o meu dinheiro, para 2016 realmente eu realizar alguma compra. O mercado de carros novos foi o que mais sofreu com a crise em 2015. As vendas caíram quase 30%. É que além da inflação, o crédito ficou mais difícil e mais caro. Esta professora aposentada esperou para comprar esse ano e começou hoje uma longa pesquisa por um carro zero. No máximo até 35 mil. Só que alguns clientes têm preferido o contrário. Eles buscam diminuir o valor da parcela e entram em outro financiamento. Foi o que o Messias fez. Trocou o carro utilitário para economizar na gasolina, diminuir o valor da parcela e ter mais conforto. Agora tenho um carro que posso levar a minha família, né? Já o utilitário, o feitizado que eu tinha, ele não dava condições para isso. Gente como o Messias impulsionou o mercado de seminovos que não vê sinal de crise. A comercialização dos carros com até três anos aumentou 38%. O financiamento em 32 meses de um carro de 20 mil reais, por exemplo, com uma entrada de 6 mil, as parcelas ficam em torno de 600 nessa loja. Hoje ele está deixando o carrão para pegar um carro do dia a dia, um pouco mais barato, mais acessível, com parcelas melhores. O usado já vem licenciado, emplacado e com o IPVA pago. Algumas lojas ainda dão três meses de garantia e três anos da montadora. Mas com dinheiro curto, nunca é demais analisar as melhores condições. O Ministério da Saúde comunicou nesta terça-feira o registro da primeira suspeita de microcefalia no Amazonas. Segundo a Suzã, o caso é de uma criança nascida no Instituto da Mulher Dona Lindu, com perímetro cefálico de 31 centímetros. Até o dia 3 de janeiro já foram notificados 81 casos de zika vírus em Manaus. Tem muita menina sonhando em ser ginasta aqui na capital. O Centro Esportivo e Cultural do Amazonas começou hoje uma seletiva em busca de novos talentos. Ginástica e dança aliadas à leveza nos movimentos. Yasmin, de 12 anos, já treina há mais de dois. Eu achava muito bonito e eu pedi para minha mãe para me colocar num local onde praticar ginástica. A mãe incentiva e acompanha a filha nos treinos, mas a ginástica rítmica não pode atrapalhar os estudos. Tento acompanhá-lo, dividimos o horário por causa do estudo, não está atrapalhando até o momento. A Anne já até competiu, ganhou prata no ano passado no campeonato regional e já se programa para uma rotina pesada de treinos. A gente era bem mais tranquilo porque eu não competia fora, agora eu comecei a competir fora e ficou bem mais pesado para ir melhorando cada vez mais. Yasmin e Anne participaram nesta terça-feira da primeira seletiva do Centro Esportivo e Cultural do Amazonas. Cerca de 50 meninas entre 6 e 13 anos foram selecionadas. A ideia é treiná-las para competições. Para a ginástica rítmica, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais novinhas elas começarem a praticar ginástica, mais chance dela ter uma vida longa atlética. E se quanto mais cedo, melhor. Olha aí a Esther, com 5 anos já dá show. A mãe era só orgulho. Ela tem evoluído muito, ela tem muita força de vontade, ela é muito determinada. As atividades vão ser intensas, 7 dias na semana, 3 horas por dia. Mas pensa que elas reclamam? Que nada, elas já estão ansiosas. Afinal, essas meninas sonham alto. Eu sonhei para o PAN, ser uma ginástica muito conhecida. Pretendo ser a melhor do mundo, ser muito conhecida no mundo inteiro. Esta edição do Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho